Fala, galera! Aqui é o Balta, no assentamento da nossa conta principal, tá? E o que acontece? Eu sou um skin, tá me skin? Bom, acompanha o canal, sabe que eu gosto de juntar 500 plaquetinhas aqui para evoluir os mercenários, né? E hoje eu falei assim, vou gravar vídeo abrindo as caixinhas com um pedaço plaquetinha. Só que o que aconteceu? Eu vi que ainda não temos 500, falta 21, né? Aí, quantos que eu ganho aqui por dia mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. Opa, aqui não. Eu ganho aqui, galera, 19. Eu falei assim, pô, eu tenho que esperar dois dias, eu já quero abrir isso aqui. E falei assim, vai ser agora, antes de juntar 500, tá? Vamos ver aqui, né, nossa saga aí para estar evoluindo os mercenários. Vamos ver os mercenários aqui, galera, como que eles estão, tá? Lembrando, quando tá no level máximo, Zequinha, né? Ó, Zequinha não, Leme tá no level máximo, né? Esse daqui, se vier contrato dele, a gente vai evoluir, acredito eu, né? Mas o que eu quero evoluir é este camarada, né? Então eu preciso dessa parte dele aqui para estar evoluindo e esse daqui eu preciso de contrato, quatro contratos dele. Acho que não vai vir, né? Não vai vir, né? Essa aqui também tá no level máximo, essa aqui eu vou tá evoluindo no lugar dela, né? Só que ela também, ó, precisa de contrato. Então, na verdade, a gente, como sempre, preso nos contratos, esses contratos que não vêm, né? Vamos abrir aqui, ó, galera, ó. Vamos trocar aqui, né? Eu espero que eles atualizem isso aqui e cliquem no botão de trocar tudo de uma vez, ó, pra não ter que ficar clicando aqui, ó, em cada um, né? Isso aqui é chatinho de fazer, ó. Então, galerinha, temos ali noventa e cinco caixinhas. Vamos abrir. Torcer aí pra vir um contrato. Venha contratos, né? Os contratos aí que a gente precisa. Venha contratos. Não, veio o contrato. Vamos pro próximo aqui. Contratos, contratos. Será que a gente pede tantos contratos? Aqui, ó, fica travando a nossa evolução aí, ó. Ó. Contratos, ó, não veio. Vamos pegar, vamos abrir mais aqui. Ó. Contratos, contratos. Também não veio. Vamos pra cá. Ó. Contratos. Também não. Ó. Venha contratos. Ó. Ó. Vamos que vamos. Vamos, 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 vamos. Ó. Vinte... Falta vinte e cinco. Não veio nenhum contrato. Preciso de um tanto. Preciso de um tanto. E não veio nenhum. Veio nenhum. Olha que desapontamento que o Balta tá sentindo nesse momento aqui, ó. Tava doido. Ó. Pelo menos veio um. Pelo menos veio um. Tá? Pelo menos veio um. Tô precisando de tantos contratos que pelo menos veio um, né? Eu fico aqui esperando juntar 500 plaquetinhas pra abrir esse trem e não vir um contrato. Sacanagem. Também tô aqui no leve tão alto dos mercenários que fica difícil evoluir, né? Então vamos lá. Ahn... Esse daqui não dá. Veio contrato de quem? Veio dele, né? Só que precisa... É, não. É. Mas ainda dou pra evoluir ele aqui, ó. Com esse aqui, ó. Chegou no level máximo. Acho que vai faltar um contrato. É, ó. Falta um contrato, galera. Ele tá no level 50. Falta um contrato aí pra ele ir pro level 60, né? Esse daqui é o contrato. E essa aqui também, ó. Ah, tá. Esse aqui precisa de contrato, né? Não estamos evoluindo. Então, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Essa daqui, galera. Talvez é uma que dá até pra evoluir, porque ela usa os itens que esse aqui usa, né? E só os dois que usam essa aqui. Ó. É, só os dois que usam, galera. As insignia lá do tiro, né? Então, essa daqui, se eu evoluir ela é só pra falar que eu vou evoluir, porque não precisa. Só que quando chega 99 ali, ó. A gente não acumula, tá? Não acumula. Então, ó. Eu não sei se futuramente vai liberar novos levels pros mercenários, né? Então, eu não quero usar todos aqui, não, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar assim. Caso começar a acumular mais, evolui mais ela, né? Porque ele não dá pra evoluir. Mas vai aqui, sai a atualização que libera novos levels aí. E eu preciso de usar isso aqui com ele, né? E é isso. Acho que é isso, né? Ó. De resto aí, fiquei preso aí nos contratos e não tivemos nenhuma evolução aí, galera. É... Pra gente fazer expedição, hein? Que sacanagem. Minha expedição, ó. Ela tá aqui. Ó. Eu ainda preciso de passar essa. Que é o meu poder estar longe de conseguir. E essa daqui, ó. Meu poder tá até perto, né? Um pouquinho maior, né? Mas também não consigo passar ainda, né? E essa aqui, se eu passar, ó. Eu aumento o item diário. Então, por isso que precisaram de evoluir um pouco os mercenários. Mas... Vai ficar aí pra próxima vez, pô. Fiquei desapontado. Abre essa de caixinha. Só veio um contratozinho. Mas tá de boa. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo.